Boa, moleque! Ihu! Ô, você tá louco, filho da puta! Que que aconteceu? Mano, que que foi? Vai tomar no cu azul, sua bomba! Porra azul! Porra azul! Pode ser que a gente ama! Boa! Finalmente a 12 foi útil! Que desboa, moleque! Porra azul! Alguém quer me dar essa WP aí? Pichão aí, ó! Alguém tem isso! Tá, porra! É alto esse que aí? Toma! É alto! Tá perdoado aí, não vai entender! O sistema joga 5 play lá e 3 bots pra gente! Oh! Que que é isso, mano? Que educação é essa, mano? Ó, o roxo, o roxo é bot! O amarelo! O amarelo! O amarelo e o verde! Agacha, mano! Tá feita em fogar, não? Não! O cara plantou já! Ooooo! Nossa, eu hittei o Kriksa! Cuidado! Ele vai cometer um A! Ele vai te assassinar! Assassina ele, vai! Vai! Quero que o escape me tem coragem, então! Quero que o escape me tem coragem! Later! Jogou muito! Caralho! Esse cara tá entrosando! Caralho! Viu isso, vera? Eu vi! Tá porra! Épico! Tô com um frio! Vídeo segredo! Oh, no ret, cara! Que isso! Que isso! Cringe, cara! Não! Kika, kika, kika! Puta merda, cara! Nossa! Eu só quero, cara! Eu só quero que os meus arquivos estejam lá, cara! Eu vou perdoar essa assistência técnica por tudo que eles me fizeram! Se os meus arquivos estiverem lá, cara! Que isso! Essa aí, loucura! Mano, eu tô chateado com essa porra, esse bagulho do Aliexpress, velho! Que que isso, mano? Tô há dois dias tentando comprar essa merda, hein? Falar com a minha mãe, falar com o banco, agora é só segundo, cara! Taca! Taca! Aí, galera! Vou jogar bate! Falou! Tomando? Sim, velho! Sim. Rainbow Six e eles bloqueiam a palavra preto. E eu, mano, eu... Eu tomo um reporte pro servidor pra escolher preto. Ah! E você quer escrever o nome de algum lugar! Então, por exemplo, sabe que a câmera do drone é até de branco, né? Então, eu tava com o drone e voltei pra câmera do player. Então, eu tô com o drone e voltei pra câmera do player. Você pode me ligar, me chamar, eu não vou entender.